E ninguém depende do milhão para ser feliz. Ninguém depende de milhão, de dez milhões para ser feliz. A riqueza facilita a nossa vida, ajuda a nossa vida. Ela nos torna pessoas com mais liberdade para tomarmos decisões. Mas a felicidade, que é aquilo que a gente sente e tem quando bota a cabeça no travesseiro, quando estamos com a nossa família, ela não depende desse milhão. Então, dito isso, o que a sabedoria milenar nos ensina sobre riqueza? Fala sobre riqueza e que insights você traz para nós sobre isso? Como meu background é teologia, eu só sei responder com base no que está escrito. E dificilmente, eu estou há dez anos na internet, dificilmente você vai encontrar um vídeo meu dando a minha própria opinião. Nossa opinião muda tanto que eu prefiro guardar a minha opinião para mim e falar só o que está dando certo há mais de dois mil anos. Que aí fica incontestável. A história eu não consigo contestar, a ciência eu não consigo contestar, a arqueologia eu não consigo contestar. Então, eu prefiro responder o que já está escrito, que aí você fica com uma resposta mais incontestável. O que a sabedoria milenar fala sobre riqueza? Ponto número um. Principalmente quem é religioso e está me assistindo, confunde muito riqueza com bênção divina. Ou seja, Deus quis, Deus me abençoou, Deus abriu as portas. São termos bem religiosos para católicos e para evangélicos, principalmente. Mas o Espírito, qualquer um usa também essas expressões. Se Deus quiser e tal. Só que, biblicamente, não é assim. A riqueza não está ligada inicialmente à bênção divina. É no final que isso entra. Inicialmente está ligada a algumas coisas. Ponto número um, insubstituível e indiscutível na Bíblia, é obsessão e obstinação por aquilo que você quer. Ou seja, todo mundo na Bíblia, que a Bíblia coloca como riquíssimo, tipo, Abraão ficou riquíssimo. Isaac prosperou tanto que o rei da terra começou a perseguir por inveja. Jacó enriqueceu mais e mais e mais. Tem três vezes mais no mesmo versículo. José do Egito. Lembrando que eu estou falando de avô, filho, neto e bisneto. José, que era filho de Jacó, era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. José, no Egito. Aos 30 anos, assume o governo e prospera vendendo grãos. E se tornou o mais poderoso e rico da época. O único que vendia comida no mundo. Aí você pega assim, o que tem entre eles de comum, em comum, e com todos os homens e mulheres que enriqueceram na Bíblia? Ponto número um, todos eles queriam isso. Não tem nenhum que falou assim, caramba, do nada Deus me mandou um dinheiro aqui. Todos eles perseguiram, essa é a palavra, a riqueza. Perseguiram. Eles eram obstinados. Jacó, vamos falar um pouco de Jacó. Ele era obstinado no nível, para quem não conhece a história, eu vou te contar de uma forma rápida e simples. Ele era gêmeo com um irmão chamado Esaú. Quando eles saem da barriga, a história conta que Jacó segura no calcanhar de Esaú para tentar sair primeiro. Por quê? Porque desde aquela época até hoje, entre os judeus, o primogênito teria uma bênção divina de prosperidade. Então, já no nascimento, Jacó mostra o seguinte, você não está entendendo, irmão. Eu vim para prosperar. Só que Esaú sai primeiro. Ainda assim. Então, eles vão crescendo e Esaú se torna um homem de caça e Jacó fica nas tendas. Fica parado em casa, geralmente cozinhando. E aqui tem um ensinamento muito importante. Porque Esaú ia para o trabalho braçal e Jacó ficava no trabalho mental. E a mente sempre vai ganhar mais dinheiro que o braço. Quando Esaú, que tinha a bênção da primogênitura, em uma das suas caças volta muito cansado para casa, Jacó fala o seguinte, você está cansado? Ele falou, estou. Está morrendo de fome? Estou. Ele falou, então, eu tenho um prato de lentilhas aqui que você adora. A Esaú me dá. Ele falou, não posso. Só posso te vender. Então, aqui começa a primeira proposta de negócio de Jacó, que foi um dos grandes negociadores da história bíblica. E Esaú falou assim, ué, o que você quer por essa comida? Ele falou assim, eu quero a tua primogênitura. Ou seja, ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma moeda que qualquer um pediria. Ele pediu uma moeda que não estava em jogo na época. E ele falou assim, e Esaú responde, de que me serve isso? De que me serve ter essa bênção de primogênitura se eu estou morrendo de fome, estou cansado? E ali, então, em uma estratégia de negócio, hoje no mundo do business chama de ócio criativo. Você tira um tempo para fazer nada para ficar mais criativo, a mente mais criativa. Jacó estava há muito tempo nas tendas parado, enquanto ele estava cansado trabalhando no braço. Então, ele pega ele cansado e com fome. E cansado e com fome, você fecha qualquer negócio, irmão. Agora, o cara que está descansado e na estratégia vai vencer a negociação. Então, o Esaú vende a primogênitura por uma bagatela, um prato de lentilhas. Mas não para ali a obsessão de Jacó. Ele falou, beleza, agora eu tenho um passo, mas não mudou nada na minha vida. Eu continuo sem dinheiro. Lembrando que na Bíblia, dinheiro nunca foi de um dia para o outro. Isso aqui é importante, tá? Desse processo aqui, dessa primeira negociação, até ele botar a mão no primeiro dinheiro de verdade, foram 20 anos. 20 anos de processos difíceis. Aí, o irmão começa a ficar com muita inveja e ciúme do que estava acontecendo com o Jacó. E Esaú começa a perseguir. Então, o Jacó tem que fugir. Então, ele abre mão. Olha que interessante. Ele abre mão da herança, porque Isaac, seu pai, era riquíssimo, e foge, somente com um cajado na mão, diz a Bíblia. Ele atravessa o Rio Jordão e foge. Nisso que ele está fugindo, ele para para dormir num lugar e um anjo aparece para ele. Então, aqui é uma questão de fé, né? Porque nem todo mundo consegue ver anjo. Mas na Bíblia registra que um anjo aparece para ele. Sabe o que ele faz? Por exemplo, se eu visse um anjo, nunca vi na vida, mas se eu visse, provavelmente eu ia cair atemorizado no chão, sair correndo de medo, ou no mínimo, sei lá, o que ia fazer, me prostrar, não sei. Ele agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo. E o anjo fala assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu quero que você me abençoe. Ou seja, o cara era obstinado, ele era obcecado com esse negócio de ser abençoado. Aí o anjo falou assim, mas não tem nada a ver comigo, inclusive já está amanhecendo, eu preciso ir embora, só vim te dar um recado. Ele falou, eu não vou te largar se você não me abençoar. Então o anjo fala para ele assim, tá bom, a partir de hoje, você não se chama mais Jacob, mas se chama Israel, e daqui vai nascer a nação de Israel que está de pé até hoje. Então a bênção que ele libera também não é na moeda financeira, é na troca de nome. Então a obstinação dele começou a montar primeiro um nome, começou a montar um branding para ele. O cara que era Jacob, que era conhecido como enganador na época, agora virou príncipe de Deus, que é o que significa Israel. E aí ele começa a trilhar seu caminho, cai numa terra onde ele conhece uma mulher, que na verdade era sua própria prima, Raquel, e ele começa a trabalhar sete anos de graça para Labão, seu sogro, por amor a Raquel. Você conhece essa história ou não? E aí, escuta essa, o cara trabalha sete anos de graça, sete anos, para casar com a mulher, porque ele não tinha dinheiro para dar o dote. No dia da lua de mel, ele entrega a outra irmã, que era a mais feia e mais velha. E aí Jacob fala, pô, o que você fez comigo? E aí ele fala assim, ó, aqui nessa terra é assim, primeiro se casa com a mais velha. Mas se você quiser, trabalha mais sete anos, e eu te dou Raquel. Ele trabalhou 14 anos de graça, então vamos lá, cara. O cara já tinha lutado com o anjo, já tinha negociado a primogenitude, até aí nada de dinheiro no bolso. Passam-se esses anos, Labão começa a ganhar muito dinheiro. E aí Jacob fala assim, cara, que dia que eu vou ganhar dinheiro? Trabalhando para esse cara, eu nunca vou ganhar dinheiro. Isso aqui foi uma revolta que me deu aos 19 anos de idade. Eu percebi que trabalhando para os outros, eu nunca ia ganhar dinheiro de verdade. Eu falei assim, cara, por mais que o cara dobre o meu salário, eu ganhava R$1.500, vou ganhar R$3.000. Ainda assim, não vou pagar tudo que eu preciso. Então mesmo que eu seja muito bom, o cara dobre meu salário, porque não existe dobrar salário no mercado de trabalho. Mas vamos supor que o cara seja bonzinho e dobre meu salário, ainda assim eu não vou ter o que eu quero. Eu vou parar de trabalhar para os outros. Eu tomei uma decisão, e foi o que mudou minha vida, e Jacob fez isso também. Chegou para Labão e falou assim, irmão, me libera, porque eu já estou trabalhando para você há muitos anos. E chegou a hora de eu conquistar minhas coisas. Labão falou assim, você não pode ir embora. Por que não? Porque eu reconheço que eu só estou prosperando por causa do teu trabalho. Ou seja, porque a bênção divina está em você, eu consigo prosperar. Então, Jacob aqui vai botar as cartas na mesa. Chega uma hora que a gente tem que colocar a carta na mesa. Ah, então quer dizer que é por causa de mim que você prospera? Então vamos fazer um negócio. A partir de hoje, todas as vacas, ovelhas, todo o gado que nascer malhado, ou seja, se não nascer nem preto nem branco, se nascer misturado, malhado, vão ser minhas. E aí, Labão no desespero, de novo aqui a estratégia vai vencer, e a proposta de negócio. Apertou a mão, fechou o negócio. O que aconteceu? Como Labão ficava na casa e Jacob ia para o campo, Jacob ficava observando quem eram as vacas mais fortes, quem eram as ovelhas mais fortes, e botava para cruzar perto de umas árvores que manchavam o... não é pele que se fala, né? A lã da ovelha, o pelo da vaca e do boi, e quase todos fortes começavam a nascer malhados, e os fracos ele nem mexia. Então a Bíblia diz que em pouco tempo, Jacob se tornou muito mais poderoso que Labão, porque o seu gado aumentou, seus servos e seus servos aumentaram, e ele conseguiu sua independência financeira e foi embora. E daí nasce a nação de Israel. O que eu quero ensinar com isso? Sem obstinação, sem... Eu tenho certeza que eu quero isso. Como eu vim da pobreza, eu nunca tive dúvida nenhuma que ser pobre é uma coisa mais difícil do que ter dinheiro. Não quer dizer que ter dinheiro vai ter felicidade, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro vai salvar meu casamento, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro vai educar melhor meus filhos, também não tem nada a ver. Só que a vida é um pouco mais leve. Porque eu não me preocupo com algumas coisas, como boleto, hospital, porque eu posso pagar coisas que tornariam minha vida mais pesada. Jacob tinha essa determinação, eu tinha essa determinação. Então a pessoa que tem muita dúvida, muita crise mental, ganha dinheiro ou não ganha. É certo ou não é? É pecado ou Deus quer ou Deus não quer? O governo vai me ajudar ou não vai? Pessoas que não são obstinadas, obcecadas, elas não vão ganhar dinheiro. Segunda coisa é a mentalidade. A mentalidade, Jacob sempre teve. Eu vou ganhar, só que eu não sei como. Onde ele aprendeu a ganhar? Com o cara mais difícil da vida dele, o que mais enganou ele, Labão. O sogro. O sogro. Às vezes você está reclamando de pessoas difíceis na tua vida, mas é com elas, cara, que você sofre emocionalmente o suficiente para aprender. Sim. Porque nada ensina mais do que a dor. A dor é uma professora da escola da vida. E a gente não gosta de se sentar para aprender com a dor, a gente gosta de fugir da dor. E quando a gente foge da dor, a gente perde ensinamentos muito importantes. E outra coisa importante também é que Jacob sabia administrar e multiplicar. E isso está totalmente ligado à saúde emocional. Porque as pessoas, quando eu acompanho como mentor muita gente que ganha muito dinheiro, fama muito rápido, eles se perdem muito rápido também. E aí você vai analisar o fundo da história, é totalmente emocional. Entendeu? Ela não consegue pensar igual o Perini, que está pensando em enriquecer há muitos anos, aí vem de um processo. processos são muito bons porque te amadurecem. Tudo que é de um dia para o outro vai dar problema porque você não tem maturidade suficiente para lidar com o resultado daquilo. Então, se hoje ele ganhar um bilhão, eu tenho certeza, aliás, isso é um dos sinais de quem tem propósito, é a tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Presta atenção nisso. Tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Ou seja, todo dia eu acordo de manhã, faço o meu devocional, minhas orações, arrumo meus filhos para a escola, como eu fiz hoje de manhã, vou para o escritório gravar Café com Destino, faço o meu programa matinal e começo minhas atividades do dia. Se hoje entra um bilhão, eu fechei o negócio contigo e você dê mais um, me pagou um bilhão no negócio, um bi, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Amanhã eu estou acordando cedo, fazendo minhas orações, levando meus filhos na escola, gravando Café com Destino e seguindo minha vida. Por quê? Porque para quem tem propósito de saúde emocional, o dinheiro só potencializa a minha missão de vida. É lógico que eu posso trocar de carro, pode ser que eu faça uma viagem um pouco mais chique no final do ano, mas eu não vou mudar minha rotina que já é meu propósito porque eu ganho mais dinheiro. Isso tudo a gente aprende na sabedoria milenar. O Tiago trouxe uma reflexão interessante que a gente estava falando de olhar o futuro, da obsessão, de construir, mas encontrar felicidade no presente também é uma forma de você ter tranquilidade para lidar com as grandes decisões. Talvez muita gente que está nos assistindo aqui fale, peraí, eu sou obcecado, trabalho para caramba. Você faz todo dia as mesmas coisas, se você não tem o parar e pensar, o ócio criativo, a estratégia para falar como é que eu vou melhorar, você vai continuar fazendo a mesma coisa para o resto da vida e ganhando a mesma coisa porque você não muda, você não faz diferente dos outros. O que você está falando é muito interessante porque nessa passagem de Jacob diz que os 14 anos passaram como se fosse um dia porque ele amava a Raquel. Então é isso que você está falando. Estava vivendo o presente. Exatamente. Ele estava obstinado com o futuro, mas curtindo o presente. 14 anos de trabalho sem remuneração passou como se fosse um dia porque estava apaixonado, ele estava curtindo a vida, ele estava aproveitando a mulher dele, ele estava tendo filhos, ele estava feliz. Então isso aí, cara, é muito importante. Quando que foi essa história? Foi em qual século antes de Cristo? Foi 3 mil anos atrás, mil anos antes de Cristo. Mil anos. porque eu já vi pessoas se referindo à primeira negociação de opções da história, você pagar por um direito e outra parte tem uma obrigação como sendo essa, as esposas de Jacob. E tem uma outra história muito antiga também que mostra isso que você disse, que a mente ganha do braço, que envolve um filósofo para a Socrática que era o Tales de Mileto. Que é uma das mais antigas também, também uma negociação de opções, de derivativos. O Tales estava em uma cidade onde todo mundo fazia comércio, o Mileto era muito importante. Ele era filósofo. Os amigos dele, comerciantes, falavam Tales, quem pode faz? Quem não pode, filosofa. Aí o Tales pensou Ah, então vou mostrar para esses caras. O Aristóteles conta isso. Fala que o Tales, que conseguiu prever uma eclipse naquela época, ele olhou através das estrelas e viu que a colheita de azeitonas seria muito mais forte do que o usual. Só ele sabia disso. Então ele pegou todas as economias, tomou risco, ele foi para a incerteza e ele alugou todas as prensas de azeitona, transformar a azeitona em azeite, da cidade de Mileto e de Quios, que era uma ilha em frente. E aí quando veio a colheita, veio realmente muito maior. Todo mundo queria transformar azeitona em azeite, quem estava com as prensas alugadas? O Tales. E ele alugou de novo para esse pessoal e ele ficou rico por conta dessa colheita. Aí ele mostrou, olha, quem filosofa também pode. Ou seja, a mente vai vencer o braço. Exato. Tem dúvida. Eu acredito nisso. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar, é gratuito. basta você clicar no botão abaixo e você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula porque está muito interessante. E tem mais. Quem participar vai ganhar um certificado. Não deixe de participar.